Passou, né, já? Nossa, mas por onde vai aqui? Acabou a ciclovia! Uhul! Ho, 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 ho! Noel se perdeu! Ho, 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 ho! Nossa, que que é isso? Vocês vão parar lá? Nossa, acabou a ciclovia! Passeio! Chegamos! Passeio! Tudo direito! É um pinga-pinga brabo, hein? Pelo amor de Deus! Eu vou pular nessa água, aí, ó, já! Mas tá demorando muito! Ô, Dora, cuidado com a bike, Dora! Tá louca? Eu vou pular, eu já não tô aguentando vai ficar aqui! Olha lá, o cara pegou um peixe! Minha nossa, é o enorme de um peixe! É um tubarão! É! É!